Bom dia, galerinha! Na nossa aula de hoje, nós vamos usar bambolê e bola. Se você não tiver bambolê na sua casa, não tem problema. Você pode usar qualquer tipo de material para demarcar o espaço. E a bola, você pode usar a bola que você tiver aí na sua casa. Hoje, nós vamos trabalhar o equilíbrio e a concentração. Vamos lá, a Catiarine vai mostrar como a gente vai fazer. Agora, apenas com uma perninha, segurando a bola, nós vamos fazer o circuito do bambolê, tá? Não pode encostar o outro pezinho no chão. Vamos fazer todo o circuito, segurando a balinha com uma mão e apenas uma perninha no chão, certo? Concentrando e saltando. Ok? Sim! É isso aí, galerinha! Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E manda o registro para a Catiarine ver como foi que você fez aí na sua casa. Beijo, tchau, tchau! E até a nossa próxima aula!